Olá, bom dia, boa tarde, boa noite pessoas, mais um vídeo aqui no canal do Fior da Vida, eu sou o Yokai, o vídeo de hoje é um FV, Filosofia Marginal, Filosofia Viva, barra Filosofia Marginal, eu já falo o tema, o tema é, errar não é errado, esse é o tema, eu já explico um pouco sobre ele, mas vou desdobrando aqui um raciocínio um tanto abstrato, mas acho que é mais materializado esse raciocínio, ele também entende para OCT, porque ele bate na sociologia e psicologia das pessoas, mas acho que não tem como desvincular uma coisa da outra, mas eu vou jogar ele como Filosofia Viva, Filosofia Marginal, pelo trato com o termo, que é o termo errar, errar não é errado, por que eu quero dizer errar não é errado? Quando eu estava pensando na teoria, na teoria que eu desenvolvo por observação e por reflexão espontânea, por que errar, o erro acontece, se questiona como diabos o erro é permitido na existência? Aí você pensa, que diabos significa e compõe um erro? Como é que você entende um erro sendo um erro? Qual a natureza, a essência, a estrutura, o esqueleto de um erro? A palavra mesmo? É um equívoco, uma falha, sei lá, um tiro na água, pode ser assim. Enfim, errar não é errado. Errar é um conceito instrumental. A palavra errar, o erro, é um conceito instrumental. A gente norteia segundo aquilo que não é errado, ou seja, aquilo que é adequado, aquilo que é certo. É uma coisa óbvia, um tanto quanto tautológico, circundante, redundante, isso é. É um pouco circundante, redundante, tautológico. Tautológico, se eu não me engano, é redundante. Posso ter errado. Enfim, o termo errar. Estava pensando tanto em arte, quanto em ciência, inicialmente. E pensando em conceitos de apreensão de qualidades. Humanos são seres binários. São seres que veem qualidades branco e preto, ou zero e um. São seres extremamente binários. O que é bom é bom, o que é ruim é ruim, o que é certo é certo, o que é errado é errado. O que é melhor é melhor, o que é pior é pior. É muito isso. Esse contraste de qualidades, de como se qualifica o mundo, é uma ferramenta de entendimento cognitivo. Entendimento valorativo e moralizante também. Mas, quando isso é alocado no sentido crítico, no sentido de utilizar a crítica para a valoração objetiva e definitiva, e maximização do entendimento, maximização do controle ou da realidade, da descrição adequada do que a realidade é, ou de como ela pode ser caracterizada como positiva ou negativa, entra num grande problema. Primeiro, o erro não nasce espontaneamente como se ele fosse errado. O erro é uma circunferência, não é circunferência não, é um revestimento, uma alocação de entendimento sobre aquilo que está sendo considerado como equívoco, como erro, como nulidade, pode dizer assim, entre aspas, nulidade. Como algo não adequado. Quando você, por exemplo, pensa em ciência e arte, principalmente o exemplo central é ciência e arte, porque ciência e arte são feitas por experiência, e experiência é feita por repetição. Repetição não é acerto. Para cada acerto na ciência, existem milhões de erros. E esses erros não são erros ruins, eles são erros de construção de degraus. Por exemplo, eu quero criar um motor. Aí você vai fazer o motor e vai, sei lá, entender a logística do material, se o material tem resistência ou não, qual material é mais adequado, como é que funciona o combustível, como é que ele interage com o material, como é que as estruturas, se é metal, se não é metal, qual tipo de liga metálica, qual tipo de resistência a calor, qual tipo de resistência a expansão do ar, como é que funcionam os mecanismos menores ali, os mais delicados, como é que eles funcionam com resistência, com a tenacidade deles, como lida com o combustível, a transição do combustível para fazer o circuito entrar numa espécie de engrenagem, de movimento, e esse movimento fazer o eixo girar, e esse eixo dá o giro do carro, do objeto que está sendo movido para frente. Tudo isso é uma ciência. Quantos erros tiveram nesse processo de investigação científica? Ou no caso, investigação de engenharia de materiais, engenharia de, sei lá, criatividade e interação com a forma e com a possibilidade de transformação dessa forma em estabilidade, e essa estabilidade se dando como o objeto criado, que no caso um carro ou um motor. Uma coisa estável, uma coisa descrita ali. Então o erro foi um mecanismo de efetivação do acerto, e o acerto só existe porque o erro está suportando e é a base dele. Ou é a base do certo, ou é a base do que se manifesta como o adequado. Então é muito legal você ver isso em ciências, qualquer tipo de ciência. Você pode pegar uma ciência mais teórica, física, matemática, abstrata. Você pode pegar uma ciência mais bruta, não sei se de material, de engenharia, uma ciência mais experimental, né, empirista. Você pode pegar uma ciência humanas também, você pode pegar. E como você entende, como você cria modelos e metodologias de análise, cenários, você cria estruturas, arquiteturas, para você entender os contextos dos efeitos daquilo que você experiencia, ou seja, da realidade te afetando. Entendendo a realidade, entendendo os contornos, entendendo as complexidades, desenvolvendo mecanismos de dar conta da análise, dar conta da descrição, dar conta da significação, e alocar isso em certos pilares, em certas correlações, que são uma teia de relações, do qual você faz um plano de previsão, um plano de lidar com as coisas, com as circunstâncias, você lida com as coisas materiais. Mas é todo esse, ou seja, um monte de vocabulário aqui, um tanto estranho que eu acabei de usar, mas é um todo um arcabouço de metodologia prática que nunca vai ser, tipo, assim, um estalar de dedos, nunca vai ser rápido. Tá, nunca vai ser um instante. Você tem um processo, esse processo não demora um minuto, ele demora dias, ele demora meses. Você vê pura informação. E tudo é baseado em probabilidade e esforço de acertar, de chegar num resultado. E depois que você define uma ciência, você define uma regra, um rigor, ela se torna um arcabouço de conhecimento, um arcabouço basilar, um axioma, ela se torna uma verdade, e essa verdade, ela orienta o seu lidar com o meio, o seu lidar com as forças, o seu lidar com a existência, o lidar com a coisa ao redor. Qualquer que seja, seja coisa social, seja coisa material, seja coisa do meio ambiente, seja coisa astronômica, cosmológica, ou espiritual também, religiosa. Tem toda uma teoria, uma técnica, um manejo. Tem ciências religiosas, tem ciências da fé, tem ciências das mais diversas. Tudo pode ser entendido de maneira científica, depurando as partes e o todo, entendendo a relação, entendendo a estrutura. Mas tudo isso é um processo. Esse processo não é um processo que tem acertos, ele é um processo que o acerto é a estabilidade do entendimento. Não quer dizer que o entendimento não vai mudar. A teoria não vai cair por terra, que a lei não vai ter uma mutação, uma lei anacrônica, uma lei em desuso. Uma lei que não é mais adequada ao entendimento de mundo. Tipo, por exemplo, no caso de Paracelso, com os elementais, que não é mais adequado para o entendimento de mundo. ou para o éter, que não é mais utilizado para o entendimento de cosmos. Ou para N outros fatores que vão se tornando obsoletos ou não adequados para a tecnologia atual. Por exemplo, uma lâmpada de resistência, que tem aquele fiozinho, o fiozinho que passa energia, esquenta e ilumina, é uma lâmpada arcaica hoje em dia. Você não precisa desse tipo de lâmpada. Acho que tem algumas utilizações específicas dela, mas em grande parte, você tem outros tipos de lâmpada, com gás ou com LED. Lâmpada de LED gasta muito menos. É muito mais eficiente. É uma outra tecnologia. E se torna obsoleta a tecnologia anterior. E tem tecnologias que podem se tornar obsoletas ou não. Por exemplo, a gente hoje em dia vive no mundo digital. Não tem mais MP4, MP3, o mesmo disco de vinil, o mesmo CD. Entendeu? É tudo informação na rede, informação na nuvem. E essa informação sendo acessada e dando upload e download. É informação imediata. Então, não tem matéria física, nesse sentido de vinil, de CD, de toca-fitas. Mas essas tecnologias não necessariamente têm que ser abandonadas. Entendeu? Elas são tecnologias que têm um culto à sua existência. Tudo para dizer que o processo de erro, de experimentação, de investigação, de equívoco, de esforço, é aquilo que constrói o êxito. Quando você pensa em ciência e você pensa em arte, toda a basilaridade da arte é uma espécie de busca pela representação. A representação nunca é ideal. Não é que nem fotografia. Você vai pensar, ah não, a arte de 1700, 1800, eles não tinham câmera fotográfica. Eles estavam tentando representar a paisagem através da tinta e da habilidade técnica da mão. Hoje em dia tem fotografia. Quer dizer que não vai precisar mais pintar? Porque você conseguiu o supra-sumo da reprodução mais ideal da realidade através de uma foto. Ou seja, é completamente descartável e dispensável você usar tintas e pincéis. Não é assim que funciona. Entendeu? São coisas diversas. São artes diversas. Ângulos, cores, luminosidade. Qual lente que você usa. Lente de longa distância, lente de curta distância no caso da fotografia. As habilidades técnicas do fotógrafo. A sensibilidade técnica do fotógrafo também. Sensibilidade técnica é estranha. Mas, quando você pensa assim, e está errada uma foto errada? Uma foto desfocada? Uma foto aleatória? A foto comparativamente com outras em referência a outras que podem ter qualidades menores. No sentido moral também. Por exemplo, essa foto aqui ficou uma porcaria. Ou esse quadro aqui. Como é que você vai chegar num quadro? Qualquer pintor que seja. Um pintor que não tem um estilo próprio que desenvolve, sei lá, não um impressionismo, um expressionismo ou um cubismo, mas um estilo próprio ali que não encaixa muito bem nos quadradinhos, nas cápsulas de entendimento do que é arte. Ele errou? O cara pintou errado? Pintou errado em relação ao quê? Porque ele não é impressionista? Porque ele é um realista? Ele pintou errado porque ele é um cubista? Como assim errado em arte? Entendeu? A mesma coisa se vai na ciência. Entendeu? O cara tem técnica, tem exploração, tem o ímpeto, a criatividade, o ímpeto humano. Entendeu? Então não tem bem erro, tem expressividade, tem elaboração, tem, enfim, experimentação da apreensão do mundo, da representação do mundo através da sua vontade, da vontade do artista. Então não tem bem erro, certo e errado em arte. Tem potência, tem aceitação ou não aceitação. A aceitação não é do artista em si, é dos conceitos de comparação. Alguém que gosta de rock pode não gostar de pagode, mas não implica que pagode seja horrível. Pode simplesmente ser uma arte diferente, uma expressividade diferente. mesma coisa com música clássica, com ópera. Eu, por exemplo, não sou muito fã de ópera. Na verdade, eu odeio. Mas eu gosto de música clássica. Por outro lado, também gosto de música japonesa, mas eu não gosto de enka. Eu gosto de música japonesa pop. Eu gosto de música japonesa, mas anos 80, rock em diante. Mas... Enfim, eu gosto de instrumental, dos instrumentos, enfim, do shamisen, entre outras coisas. Mas só pra dizer o quê? Que a qualidade é moral, a qualidade é um gosto, é uma subjetividade. E o erro, ele é entendido moralmente como uma subjetividade negativa. Mas ele não é errado. Sabe por que eu tô dizendo tudo isso? Entre aspas também, porque muitas vezes, quando você tem uma obra, uma adaptação, aí também no campo da crítica do anime, crítica de filme, e não corresponde com o ideal original, ou seja, tem experimentação, tem mutação, tem transformação, e não é igual o material original, a gente pensa que é uma obra ruim. Que é um anime ruim, é um filme ruim. E não é... A gente não necessariamente analisa a obra em si. Eu já fiz vários vídeos aqui nos OCPs sobre crítica, né? Mas voltando aqui. A gente não tá analisando a obra em si, a gente tá analisando a expectativa que a gente tem em relação que a qualidade da obra atinge. O referencial da gente é um referencial utópico, muitas vezes um referencial utópico materializado, como por exemplo, a obra base, a obra fonte, ou a comparação com o anime, com a linguagem fonte. Tipo um português, quando você tem uma palavra, você pega uma palavra, por exemplo, de maçã. Maçã escreve como? É M-A, cedilha A com o tiozinho. Mas você pode escrever maçã com dois S's. Você pode escrever maçã com S's. Você pode escrever com S's. Você não vai dar. Você pode escrever com dois cedilhas. Você pode esquecer do acento. Você pode usar maçã com Z's. E não tá errado. É uma outra variação da potência da linguagem. Só que no senso comum e na convencionalidade, a gente diz que maçã com M, A, cedilha A e tiozinho é o correto. É a mesma coisa na arte. No senso comum, a gente enquadra expressionismo com uma técnica, impressionismo com outra técnica, cubismo com uma técnica. É a mesma coisa da adaptação. A gente enquadra uma coisa como um objeto em si, com uma qualidade. Por exemplo, você pega um anime que é referencial, ou um filme que é referencial, você joga ali de 0 a 10, uma nota. E a gente sempre tá comparando as outras coisas com o sentimento que aquilo nos causou. Com a experiência que a gente teve. E se a experiência não é equivalente, ela é uma experiência equivocada. Ou seja, ela não chegou no grau de intensidade. Então a gente grada em nota, em número, em valor, aquilo que é ruim. Mas não é ruim. É ruim porque você não gostou? Mas ele não é absolutamente ruim. Ele é diferente. Tanto é que tem um outro amigo seu que pode ter dado uma nota altíssima para aquilo porque gostou. porque não tá na mesma sincronia que você. Pra ele, a palavra massa com z e a massa com c cedilha não é tão importante. Ele foi afetado. Ele entendeu. Ele foi... Ele sincronizou com a existência. Ele não é tão binário. Quer dizer, ele pode ser binário em outro sentido também, mas a compreensão dele, pelo menos nesse instante, ela é diferenciada da sua. O seu contraste de 0 e 1 é diferente do contraste de 0 e 1 dele. São duas entidades analisando o mesmo objeto de maneiras e ângulos diversos. Com resultados diversos, com referenciais diversos, intensidades diversas. E o erro não é absoluto. O erro é o quê? Uma apreensão valorativa, qualitativa, moral, de significação e de compreensão do objeto físico em suas propriedades alocadas ao objeto, como se essas propriedades correspondessem à existência plena do objeto em sua descrição literal e potencial aplicada. Ficou bagunçado, mas é mais ou menos essa ideia. Então, quando a gente pega o entendimento do errar, errar não é errado. Cientistas não erram porque querem. Eles erram em processo de busca de algo adequado com a sincronia da natureza. Algo que dê um resultado agradável. Que tem uma cor funcional. Que tem uma expressividade funcional. Que corresponda ao objetivo deles. Qual o objetivo? Muitas vezes é o objetivo da investigação em si. E o acidente na ciência acontece cotidianamente. Você descobre coisas acidentalmente. Você descobre remédios acidentalmente. Você descobre curas ou doenças acidentalmente. Você descobre tudo acidentalmente porque você está interagindo com a complexidade da transformação. E aí você descobre a relação essa relação com consequências que você acha interessantes. As consequências elas se solidificam na linguagem se solidificam no conceito de qualidade. E se tornam o senso comum e o convencional e se tornam o patamar referencial para o bom para o melhor e para o adequado. Mas não é em absoluto. É um modo de entender de revestir de definir aquilo que está ao redor. não em absoluto mas em funcionalidade de experiência em funcionalidade de contemplação pode dizer assim de intenção de intenção que interfere um no outro intenção ativa que afeta um ao outro o objeto te afeta. Então o errar não é errado. Quando você vê uma pessoa errando ela errou porque ela está podendo errar. A natureza a existência permite que ela erre. O errar é o aprendizado? Não necessariamente. Porque o aprendizado é a estagnação de um adequado. E o adequado ele é a reprodução de si mesmo. Você sempre tem que reproduzir o adequado infinitamente para que ele não se mude para que ele não mute para que ele não perca a qualidade. Você quer manter proteger colocar num potinho e louvar o adequado e o certo como se ele fosse a compreensão plena a realidade plena o correto o adequado a perfeição. e é isso a gente faz isso em moral em fé em religião em considerações científicas em considerações intelectuais em considerações críticas a gente usa esse tipo de binarismo como eu estava dizendo antes binarismo é positivo ficar aqui não pode ser mais negativo é referencial é utópico é é permanente pode dizer assim tem que permanecer então quando a gente pensa em errar em errado a palavra errar ou mesmo o processo de erro a gente pensa em coisas antropocêntricas em coisas de 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 afobamento de enfim de desejo de posse entendeu de não evitar o sofrimento de evitar a transformação mas é sempre esse evitar nesse contraste constante onde o ideal ele suplanta ele aniquila ele submete ele apaga aquilo que não chega aos pés do potinho do que está guardado ali como positividade então você pega assim a formulação que eu fiz até numa conversa com uns amigos foi a seguinte indiretamente não foi uma formulação direta mas o acerto por se criar um novo modo de falhar o acerto por se criar um novo modo de falhar o que é um novo modo de falhar? é quando você está investigando quando você está tateando quando você está improvisando e através do seu improviso você consegue descobrir algo diferente algo original algo que não era e não existia é uma é uma nova linguagem mas ela é não ela é um erro ela é um erro no sentido de que ela não é a mesma linguagem que a referência ideal do potinho que está guardada não representa não reflete a mesma coisa que está ali entretanto é uma novidade é uma nova expressão é uma coisa que tem uma intensidade uma particularidade uma identidade uma uma propagação energética diferente entendeu? é uma uma é uma intensidade outra que não tem paralelo com aquela que você busca como sendo a ideal que domine revista como uma bolha e controle a realidade como sendo tudo submetido a essa qualidade ideal essa essa ideologia ou divindade de culto que é o certo o errado o melhor entendeu? então é muito isso o erro como processo o erro como entendimento junto ao incontrole ao incontrolável das coisas e ao incontrolável que sempre está te afetando que sempre está te submetendo a relações das mais diversas e você tem que sempre estar se dando um jeito de sobreviver a essa relação a essa 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 enfim esse desgaste mútuo sabe? o desgaste de não um conflito forte de aniquilação mas um conflito de transformação onde as duas coisas se transformam ao mesmo tempo então o errar é sempre isso o errado é sempre isso quando a gente pensa num plano jurídico um plano moral um plano mais socialmente adequado onde tem todas as estruturas do arcabouço já estabelecidos e a normatividade se estabelece como controle e conduta como gerência de uma uma realidade social uma realidade epistêmica uma realidade humana pode ser assim uma realidade antropocêntrica de valoração sim vai dar muito conflito se você quebrar a regra se você sair da curva se você inovar de maneira a comprometer a entrar em contradição com o vigente com o adequado com o estabelecido no entanto toda a arte toda a ciência e toda a transformação humana intelectual imoral só se dá se ela entrar em confronto com o estabelecido só se dá assim mesmo que o estabelecido seja moral que a gente gosta que a gente defenda ela não pode ser engessada ela tem que ser sempre um diálogo ela tem que ser sempre uma carneável ela não pode ser uma parede uma porta fechada ela sempre tem que ser uma porta aberta então o errar é não apenas o desconhecido e a investigação mas é o próprio modo como a gente faz para conseguir estabilizar a relação das coisas a estabilização é só um resultado efêmero a gente vai ter que cultivar constantemente e eternamente para que a estabilidade se mantenha é uma estabilidade extremamente plasmática que se transforma o tempo inteiro e quando você pensa em afetos digamos nostálgicos de qualidades sagradas de patamares e pilares de respeito tomar muito cuidado porque esses patamares eles te deixam presos pelas correntes pelo limbo pela incapacidade de adaptação de transformação e de qualificação do outro do novo e o novo ele não consegue ganhar espaço na realidade porque ele é soterrado pela ignorância dos costumes das tradições das qualidades já vigentes essa é a delicadeza do erro o erro ele não é errado ele é aquilo que possibilitou o certo e aquilo que não deve ser negado mas sim cultivado e entendido para ser utilizado como potência de transformação do novo certo ou de uma coexistência com um novo certo equivalente uma nova qualidade equivalente seja na crítica de animes de filmes seja na parte da ciência seja na parte da episteme seja na parte dos axiomas seja na parte da moralidade em geral tudo aquilo que tem a ver com o humano deve ser considerado desse âmbito não binário mas pode ser entre aspas quântico complexo onde o erro não é errado entendendo que o erro não é errado não ser dono da verdade não ser dono da verdade se gerencia a sociedade de maneira menos agressiva menos violenta e não se coloca em patamares ou pilares de culto tudo aquilo que é verdadeiro que está no pote da realidade o pote do correto o pote do adequado e entendendo tudo isso você consegue filosofar e agir de maneira moral e maneira adequada sem oprimir sem submeter sem escravizar o outro então é bem isso a pegada desse errar não é errado desculpe pela terminologia ficou elaborado com muita terminologia em paralelo eu faço isso mesmo isso é abstrato? é abstrato eu queria que fosse mais sólido mas mais abstrato que eu queria perdão por isso bom não tem muito por que falar muito sobre isso só pra elaborar o erro e essa frase que eu gosto muito que eu fiz há muito tempo mas eu queria elaborar ela com esse parâmetro de que a falha ela não é um acerto sabe acertar é uma falha nova uma falha que criou uma nova fronteira e essa falha ela não é errada ela não é algo que tem que ser negado ela tem que ser enfim observada sentida ela tem que ser valorizada pelo que ela é mesmo que ela não seja aquilo que o ideal propõe sabe que o ideal obriga então essa falha ela tem o seu valor em si mesma ou esse erro tem o seu valor em si mesmo e muitas vezes o erro é uma fronteira uma ramificação da complexidade da interação do humano com o meio como eu falei em ciência na arte isso é muito mais palpável é muito mais fácil mas quando você pensa isso em outros campos da interação humana especialmente no campo crítico no campo moral que usa os conceitos de afirmação de melhor ou pior ou de certo e errado e esses contrastes isso aplicado no contexto de valoração no contexto de consideração do outro consideração da novidade é uma novidade muito calorosa é uma novidade que pode ser abraçada e não é repudiada não é destruída ou é jogada ao ostracismo abandonada só porque ela é diversa isso no sentido de elaboração expressiva principalmente mas também no sentido de elaboração de comportamento na sociedade com certeza ou elaboração de improviso intelectual com certeza também então esse engessamento ele é pernicioso posso dizer assim esse campo binário de pensamento é pernicioso e errar não é errado finalizando aqui desculpa por me enrolar mais por falar mais obrigado a me ouvir e esse foi um FV uma filosofia viva filosofia marginal abstrato mas interessante pelo menos pra mim falou os arrepessoas até mais tchau 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 tchau